Oi gente, hoje vamos montar nossa primeira árvore de Natal aqui no escritório. A gente tá muito feliz em compartilhar esse momento com vocês. A gente quer você bem agarradinho, bem gente aqui com a gente. Vamos lá! Música... Música... Mas o pior de tudo é todo esse glitter, vocês estão vendo, gente? Olha só quanto brilho nesse chão, eu quero ver, até no tapete tem, quero ver tirar tudo isso. E olha a sujeira que ele deu aqui, gente. Essa parte ruim, né? Mas o resultado em compensação ficou mais. Música... De dourado com vermelho, a gente deixou mais com glitter mesmo. A gente colocou poucas bolinhas vermelhas, assim, porque a gente queria algo assim que chamasse muita atenção. Então, esse douradinho, ele acabou combinando também com o escritório, né? Aqui embaixo a gente colocou um pouquinho de suede, um pedaço de pano suede. E o resultado ficou muito lindo, ficou com a cara do Natal, né? O vermelho é o mais tradicional, não adianta negar. E ficou demais, a gente tá apaixonada aqui pela nossa árvore de Natal. Música... 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 Música...